Pijama que eu vou quebrar com você Esse swing contagia toda a massa E deixa até de perto a bamba no meio da massa Pra quebrar, pra sambar, vá, vá, vá Quebrar, sambar, quebrar, sambar Quebrar, sambar, quebrar, sambar, quebrar, sambar, sambar Ô Nossa Senhora, olha o sucesso do verão! Vai! Quando eu chego fazendo batuque a cidade estremece Não fico parado, vou caia no samba Quebra, amigo! Samba gostoso, swing é nosso Caia no samba, quebra, amigo Ô samba gostoso, swing Vou pra quebrar, pra sambar, com a mão na cabeça e nasce Quebra, quebra, pra sambar, corte o corpo, cai no suí Quebra, pra sambar, mão na cabeça e nasce Quebra, pra sambar, solte o corpo, cai no suí Chama que eu vou quebrar com você Esse swing contagia toda a massa E deixa até de perto a bamba no meio da massa Pra quebrar, pra sambar, vá, 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 vá Pra quebrar, pra sambar, solte o corpo, cai no suí Quebra, pra sambar, mão na cabeça e nasce Agora você vai, pra sambar, pra quebrar, corte o corpo, cai no suí Quando eu chego fazendo batuque a cidade estremece Se não fique parado, não caia no samba Quebra, me agora Samba gostoso, swing é nosso Caia no samba, é swing, é swing gostoso Pra quebrar, pra sambar, com a mão na cabeça e nasce Toda pra sambar, todo mundo quebrando Pra quebrar, pra sambar, mão na cabeça e nasce Toda pra sambar, solte o corpo, cai no suí Chama que eu vou quebrar com você Esse swing contagia toda a massa E deixa até de perto a bamba no meio da massa Pra quebrar, pra sambar, vá, 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 vá Pra quebrar, pra sambar, solte o corpo, cai no suí Quebra, pra sambar, mão na cabeça e nasce Só te vou brincar Samba, quebra, quebra, quebra Samba, quebra, samba, quebra Samba, quebra, samba, quebra Samba, quebra, samba, quebra Samba, quebra Avalor dança, existindo boa Legenda Adriana Zanotto